Doutor, temos ligação agora. Alô, quem fala? Oi, Carmen. Oi, Carmen. Você fala de onde? De Blumenau. Blumenau, qual bairro? Garcia. Garcia, perfeito. Sua dúvida é qual, Carmen? Eu tenho a transpiração em excesso. Não faz reposição hormonal. Isso pode ser por causa da reposição hormonal? É que eu sou cardíaca e o meu ginecologista disse que eu não devo fazer reposição hormonal. Perdão, Carmen, qual a sua idade? 58. 58. E qual foi a ligação para não fazer reposição? Perdão? É porque eu sou cardíaca. Ah, tá. Então, assim, ó. A reposição... Obrigado, Carmen, boa tarde. A reposição hormonal, ela tem que ser individualizada. Como o profissional que atendeu a Carmen disse que tem contraindicação por problemas cardíacos, existem situações que realmente está contraindicado. Então, ela fez a coisa certa. Ela procurou um profissional para saber se tem indicação ou não. Mas, vou fazer um adendo. Atualmente, nós temos hormônios bioidênticos. O que é que são isso? São medicamentos retirados da flora natural, são fitoterápicos, que eles sintetizam o mesmo efeito que o hormônio convencional. Então, ele não tem esse poder oncogênico. Mas isso quem vai ter que falar para a Carmen, para outras mulheres que estão na mesma situação, para poder usufruir dos benefícios de uma reposição insegura, é fazer o uso dos fitoterápicos. Os fitoterápicos, de maneira geral, o que dá problema, Carmen, geralmente são hormônios sintéticos que têm ação estrogênica. O que é isso? É o hormônio que a mulher já tem. E é esse hormônio que se comprovou em laboratório, que ele tem o poder de acordar células adormecidas e ocasionar um tumor de mama ou de útero. Não que esses hormônios não possam ser usados, mas eles requerem, obrigatoriamente, o acompanhamento de um ginecologista, de um profissional especializado, para não se ter problemas. Tá certo. Então, fitoterápicos e os convencionais, tudo vai depender da avaliação. Ok. Temos agora mais... Só uma pergunta, a Carmen falou sobre a queda da libido, pelo que eu entendi, se isso é decorrente da... se a não reposição pode fazer com que ela tenha queda da libido. Sim. Sim, a resposta é sim, Carmen. Pode ser o déficit, como tem contraindicação, a gente tem que pôr na balança e ver o que é melhor para você. Porque, pelo que eu entendi, ela não... houve uma queda da libido porque ela não pode fazer reposição. A causa pode ser dessa. Pode ser justamente isso. Pode ser. Tá. Vamos lá. Mais uma pergunta, então, do pessoal da terceira idade. Bora lá, rodando. Eu tenho 73 anos, eu fiz a cirurgia, eu tirei tudo, o ovaio, útero, trompas, tudo, e ainda sinto muita dor. Eu gostava de saber se era normal isso aí, né? Obrigado, boa tarde. É o seguinte, quando se retira ovário, trompas e útero, como havia mostrado anteriormente, só fica a parte intestinal. E muitas vezes, como é uma cirurgia grande, pode ter ocorrido durante a cirurgia algumas aderências, algo que dê uma fibrose, são pequenos, teria que fazer uma reavaliação clínica no caso, mas só tem um intestino ali. Então, mais provável, pode ser uma diverticulite ou algum problema intestinal, porque ginecológico foi retirado, tudo como ela bem colocou. Então, ela teria que consultar que tipo de médico? Um clínico geral, para poder avaliar, porque o ginecológico já não existe mais, né? Aí, o clínico geral, através de uma tomografia, uma ressonância ou um tração, ele é capaz de diagnosticar e ver. Mas, provavelmente, pelo que eu entendi, é alguma alteração intestinal. Ok. Mais uma pergunta, vamos lá, rodando. A minha dúvida é sobre hormônio, né? Se a gente pode tomar os remédios para o hormônio, é prejudicial. Bacana. É uma dúvida aqui, é polêmico sempre, né? O hormônio vai depender da idade, da dosagem no sangue, da quantidade. Não pode saturar o sangue. Repouso significa colocar aquilo que se perdeu, nem a mais, nem a menos, na medida exata. A reposição, ela só está indicada quando é feita a dosagem no sangue e o produto tem que ser adequado para repor aquela quantidade exata. Pode ser convencional, como pode ser fitoterapia. O que é convencional? Convencional é aquilo que eu citei antes, que é o estrogênio, feito na fábrica, que a mulher ingere. Principalmente quando a mulher tem muitos calorões, passa muito mal, ela tem sudorese profusa, ela tem uma fadiga, ela tem uma queda na interatividade. A gente é obrigado na fase aguda, de maneira geral a reposição funciona dessa forma. Na fase aguda se faz uma reposição convencional e para dar continuidade é o fitoterápico. E a terapia de reposição hormonal, ela tem um tempo também para ser feita, durante um período de 10 anos mais ou menos. Depois disso a mulher não há necessidade. Somente a alimentação e exercício são capazes de manter a qualidade de vida da mulher. Uma dúvida da mulherada é se a reposição hormonal, muitas mulheres deixam de fazer a reposição, seja da forma alopática ou então fitoterápica, por quê? Por medo de engordar, né? Muita mulherada não toma justamente por isso. E é o oposto do raciocínio, Suzana. Porque se o corpo tem um déficit de alguma coisa, o metabolismo não vai ocorrer adequadamente. Vai ficar lento. Vai ficar lento. Então está faltando um componente. Então é o oposto. Agora, o segredinho, o medo, ele tem que ser desfeito com alguém que, um profissional da área médica, que você que está em casa assistindo, confie. Vá lá no seu médico, ele vai orientar. Porque a falta dessa reposição é que pode deixar a mulher envelhecida, com pouca libido, com a pele feia, mais cheinha. Feia, prostada, queima o colágeno, não metaboliza. É, exatamente. Isso aí é legal a gente esclarecer. Bacana essa pergunta. Medo, obesidade, é muito. Frequente, né? Vamos lá, mais uma dúvida por telefone agora. Alô, quem fala? É a Maurina. Oi, Maurina. Você fala de onde? Daqui de Blumenau mesmo, aqui da Vila Nova. Sua dúvida é qual, Maurina? Ah, eu queria perguntar para o doutor que eu, quando chega de madrugada, eu já fui em cardiologista, tudo, e eu tenho, me dá uma dor de cabeça e uma coisa ruim, não posso ficar deitada. Às vezes eu levanto e tomo um comprimido, mas às vezes não adianta. Qual é a idade da senhora, dona Maurina? 63. E outra coisa, eu tenho um chiaço muito grande na cabeça, já há muito ano, já fui no médico, já fiz tomografia e não apareceu nada. A senhora tem 73 ou 63? Não, 63. 73. 70. A 60. Obrigado, dona Maurina, boa tarde, boa tarde do Vila Nova. A dona Maurina já passou da fase de reposição, não é nada disso. Provavelmente o que a dona Maurina tem, ela tem que procurar um otorrinolaringologista, que é o médico que vai ver a parte auditiva. Esses sintomas são, muito provavelmente, de uma labirintite. A labirintite faz com que a pessoa perca o eixo e ache que tudo está virando, pode dar zumbido, como ela bem, eu subentendi isso, ela tem um encheaço na cabeça. Isso tudo é muito compatível, dona Maurina, a senhora tem que procurar um profissional para tirar essa dúvida. Mas é muito compatível com uma labirintite. Essa seria a... Então, o ideal seria a senhora... Não é a ver com a dona Maurina, com reposição ou da idade, não. Isso pode dar com 20, 30, 40, não tem a ver com a idade. Seria o otorrinolaringologista. Tá certo. Doutor, como sempre, muito obrigada pela participação. Semana que vem está de volta. Provavelmente na outra, cada 15 dias. Não estou conseguindo acertar. Vamos ver, vamos ver com a Rafa. Tá bom, tá bom. Doutor, muito obrigada sempre pela participação.